Boa tarde galera, boa tarde meus amigos, beleza com vocês pessoal? Galera, faz dias aí que eu não coloco vídeo aí no canal né? Esse agora vai ser o primeiro vídeo aí do ano que eu coloco aqui no canal pra vocês Iniciando o ano aí ó, já aqui no meu serviço particular Vou tá fazendo a manutenção aqui ó, após esses dias aí, daqui umas duas semanas mais ou menos Dessas placas solar aqui da piscina, tá vendo? Aqui tem 80 coletores, 80 plaquinhas dessa daqui, 80 módulos desse aqui Tem 4 módulos aqui ó, 4 né? Cada um módulo desse aqui tem 20 plaquinhas dessa aqui ó, 20 peças dessa, tá vendo aqui? Então dá 80 peças O que é que acontece? Aqui tá muito velho, tá muito velho e a cliente perguntou o que poderia estar fazendo aqui pra dar uma melhorada nisso aqui né? Dar uma melhorada Eu já tinha vindo aqui outra vez, mas a gente conversou e tal e ela acabou não falando mais nada, deixou quieto E agora retornando ela quer que dê um jeito aqui, porque tem muitas plaquinhas furadas, tá vendo aqui ó? Tem muitas, agora não porque a bomba tá desligada, mas na frente não sei se vocês vão ver Ali tem um xeringando ali ó, tá espirrando água pra cima E fora que já foi dada manutenção aqui, colocaram fita manta asfáltica, aquelas fitinhas de manta asfáltica Tudo cheio de remendo E aí o que é que eu sugeri pra ela? Pra não ter que comprar tudo novo O que é que eu sugeri pra ela? A gente vai descartar um módulo desse, tá vendo aqui? Vai descartar 20 peças dessa Dessas 20 aqui que a gente vai tirar A gente vai pegar as que tiver boas e vai repor nos outros módulos onde tá ruim Vai repor, fazer a troca Entendeu? Aí compra apenas 20 peças dessa aqui ó 20 peças dessa pra colocar onde a gente vai tirar Então vai ficar 3 módulos velho Velho E um módulo novo Porque eu vou pegar um desse aqui E vou repor umas partes que tiver boas Repor nos outros E trocar todos os anel Também vim aqui olhar o modelo do anel Esse aqui é um anelzinho laranja Então vou tá comprando aí Aproximadamente aí uns 200 anéis Por quê? 200 não Vou comprar uns 100 anéis Pra repor esse daqui Porque alguns vai dar pra utilizar ainda Né? Então vou comprar uns 100 anéis Pedir pra ela comprar 100 anéis E comprar 20 20 peças dessa daqui ó Tá vendo aí? Aí eu venho e fazer o serviço Porque tá vazando muita água Tá bom? Tá vazando muita água Muita água mesmo Beleza galera? Então vou tá fazendo isso aí Aí quando eu vim fazer isso aqui Eu vou tá mostrando pra vocês aí Como eu vou fazer e tal Dar uma melhorada aqui Dar uma alinhada mais Amarrar direitinho Vê o que eu posso fazer Beleza? Segue nós aí Pra mais vídeo E não perde os conteúdos do canal E você que não é inscrito Tem interesse em saber isso aqui É... Se inscreve no canal Beleza? Falou Um abraço do JG aí Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus